Partiu então, coloquei aqui a GoPro agora no modo Superview, muitos de vocês aí ficam pedindo para que eu mostre um pouco mais do painel, vou fazer esse teste aqui no queixo do capacete, se não der certo, aí eu vou usar a câmera fixada no meu peito, pelo menos um pouco, coloco uma outra no peito, uma no capacete, aí eu posso pegar uns takes mostrando um pouco mais aqui da frente da moto, agora está funcionando o velocímetro, antes não funcionava, daí colocar a câmera para que se não pegava nada, vamos ver se a Amora está vindo, não, a Amora ficou para trás, às vezes ela corre comigo até lá embaixo, depois volta embora, daí ó, a Elis voltando, então já me despedi dela e agora bora a estrada, saindo tarde, já meio dia e ainda tem que passar no banco, eu planejava fazer umas rotas alternativas aí por estrada de chão, mas eu acho que vou deixar para fazer na volta, porque hoje não vai rolar, se não chega a noite lá na casa da mãe em Massaranduba, aí amanhã eu saio cedo de lá, dou uma olhada na casa lá em Guaramirim e daí bora fazer umas rotas alternativas de Guaramirim para cá, já apaguei o documento da vovó, agora podemos ir tranquilos, uma hora da tarde quase, daqui a Massaranduba vai umas quatro, de quatro a cinco horas, chegar na boca da noite lá, isso se eu ir direto sem ficar perdendo muito tempo na estrada, então já estou aqui na Serra do Panelão e a corrente da moto frouxou um montão, eu passei óleo lá em casa, geralmente quando a gente passa óleo na corrente, ela dá uma frouxada, lá em casa parecia que ela tinha tensão, mas está bem frouxa, e agora estou indo devagar aqui para tentar fazer com que essa corrente não caia e tentar chegar em algum ponto aí para frente e emprestar uma chave para apertar a corrente, porque dessa vez eu marquei na fita, não trouxe nada de ferramenta, não trouxe câmara reserva, nada, só uma chave de Philips então vamos contar com a sorte de chegar até Bom Retiro talvez, ou ali no trevo da BR282 tem uma latuaria, aí dá para se eles estiverem abertos, já que não é duas horas ainda, se estiver aberto dá para pedir uma chave lá e tentar apertar essa corrente, tentar não né, que dá para apertar, a corrente é praticamente nova, foi ajustada poucas vezes, chegando aqui em Bom Retiro, vamos procurar aqui uma oficina de moto para apertar a corrente, 1h40, se não abriu, já está por abrir aqui, aqui nessa região muitos do comércio para de meio dia e abre só as duas da tarde, então está aí a cidade de Bom Retiro, Portal da Serra Catarinense olha o barulho que está fazendo a corrente na capa da corrente então, corrente apertadinha, agora dá para seguir mais tranquilo olha só, aquilo ali é uma plantação de maçã, toda florida agora cheguei aqui em Alfredo Wagner, estava sentindo que a corrente parecia que estava muito esticada está esticado demais, aí fica fácil de estourar uma corrente, estourar uma corrente e o tombo pode ser feio agora vamos procurar outra oficina, e dessa vez vou pedir para eu fazer o aperto da corrente porque esse tipo de coisa é complicado, compromete a segurança bom, solta a corrente de novo agora voltamos para a estrada até, bom, espero que até em casa, sem precisar visitar mecânico mais Deixando Ituporanga agora, e esse dali é um monumento dos tropeiros, eu acho. Então mais uma cidade, aqui é Rio do Sul. Agora são exatamente quatro e pouco da tarde, e chegamos aqui em Nha Piuna, estou só com o café da manhã, saí de casa sem almoçar. E aqui tem uma coxa, ou peito né, tem os dois, de frango frito, pensa na gordura, o coração chega a tremer quando vê no prato aquilo, mas eu já estou até salivando de tão gostoso que é. Já mostro para vocês como é que é, isso é quase que obrigatório, se eu estou passando aqui em Nha Piuna, para ali para comer essa coxa ou peito, na verdade é o que tiver. o restaurante que tem este negócio, este aqui, o restaurante 2 Bernard, então vamos estacionar aqui na frente. Eu ainda. Eu vou também. Então fica-liz. Está abastecido o meu tanque. Agora abastecido o tanque da vovó, setenta quilômetros, setenta e oito na verdade, até a casa da mãe, umas duas horas. Esse aqui é o rio Itajaíassu e aqui é a cidade de Aspurra e lá o sol se pôs. Isso quer dizer que eu vou rodar no escuro cerca de uma hora. Das duas horas que eu tenho para chegar até na casa da mãe. Isso não é bom. Vamos ter que tomar bastante cuidado porque essa lâmpada, bom, a luz da vovó já não é uma luz boa. E daí está com esse bloco óptico amarelado, não deve iluminar quase nada. Vou ver se eu consigo comprar um amanhã em Jaraguá do Sul. Olha só, vovózinha, mas com saúde. Quase cem por hora aí, na reta. E a última média dela, ela fez quarenta. A primeira, ela fez trinta e um. Aqui na primeira, no primeiro tanque eu vim meio cabo enrolado. Daí no segundo eu já vim ali não passando de oitenta. Não passando de oitenta, ela faz uma média boa. Aqui eu acelerei mesmo só para ver. Mas também estou acelerando um pouquinho mais agora porque o sol se pôs. Então se eu acelero mais, se eu ando mais com essa claridade. Se eu deixar para acelerar depois, eu vou pegar mais escuro. Então vale a pena gastar uma gasolina a mais para rodar mais, o mais que eu posso no claro. Só que agora também já não dá mais, né? Agora temos que ficar atrás da fila aqui. Chegando em Blumenau e a coisa está ficando preta. Escuro, inclusive. Agora falta uns quarenta minutos para chegar lá na casa da mãe. Daqui assim já tem um trevo ali que eu pego para a esquerda. Daí já estamos quase em casa. Até que não vai fazer muita falta esse farol aí. Cheguei ontem aqui à noite já. Não deu para mostrar nada para vocês. Também já estava tarde ontem. Esse aqui é o refúgio onde a mãe e o Reinaldo se escondem aqui em Massaranduba. Olha aí. Lagoa cheia de peixe. Tem mais algumas coisinhas. Aqui eles guardam o motorhome que vocês viram nos vídeos lá na época da construção. Que a gente ficou nele lá. Fez aí uma cancha de botcha para ele dar umas brincadas com os irmãos dele. E é aqui que eles passam os dias agora descansando mais ou menos, né? Porque os dois não param. Sempre estão aí trabalhando na roça, capinando, cuidando dos bichos e põe bicho, ó. Gansos ali. Uma família de peru ali. Umas galinhas da Angola lá. Mais outras aí. Agora vamos dar uma passeadinha por aqui. Mostrar um pouquinho para vocês. como é que é o descanso deles aqui. Sítio Paraíso, que eles colocaram o nome. Olha, os gansos com os filhotinhos. Glu, glu, glu. Deixaram umas imagens de drone aí para vocês verem como é bonito esse lugar aqui. Sítio Paraíso. 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 Chegando em Guaramirim A cidade comprida Sobe até uma partezinha dos morros Mas aqui depois das enchentes de 2008 Foi proibido a construção Acima da cota Acho que de 80 metros mais ou menos Era alguma coisa assim Que eu tinha ouvido falar E quando a gente veio morar aqui Pesquisamos muitos terrenos Inclusive por aqui, por essas áreas Mas lá onde a gente Conseguiu comprar a nossa casa Lá na minha opinião Foi o melhor lugar que a gente poderia ter encontrado Já vamos ver Como é bonito o lugar lá E bem na hora do trem Na hora do trem e do sinal fechado Lá na frente Estamos chegando aqui no local Onde morei aqui por Até uns 10 anos praticamente Um loteamento com ruas sem saídas Esse aqui é o único acesso Tá até medo de ver como é que vai estar a casa Olha ali Onde tem essas árvores Então tá aí a casa Abandonada Como era de esperar que devia estar Até uma tristeza de ver como essa casa está Ela ficou alugada em alguns períodos Outro período minha irmã morou aqui E desde janeiro deste ano Ela está abandonada E vamos ter muito trabalho Para colocar essa casa em dia Para poder vender ela Aqui por dentro assim As paredes até parecem que não estão tão feias Uma boa lavada Já resolveria parcialmente algumas coisas Assim ficaria melhor Mas o ideal aqui é pintar tudo isso aqui de novo Os móveis ainda estão em bom estado Esses móveis são planejados Exceto esse ladinho aqui Que ele deu uma descolada Mas aqui é porque ficava a geladeira muito perto Aí suava a geladeira e suava isso aqui Mas em si Tá legal Dá para utilizar tranquilo A casa tem um banheiro Também está imundo Vai dar um trabalhão para limpar tudo isso aqui Esses móveis aqui ainda estão Mais ou menos Mas acho que Quem vai comprar não vai se importar com esse móvel Aqui é um quarto que foi feito Lavanderia Na verdade é uma ampliação do quarto Da casa Quando eu Financei e construí essa casa Essa parte não tinha Aí depois a gente Aumentou ela Na em cima a entrada para o sótão Aí tem esses dois quartos aqui Que são os quartos Aqui é o quarto que a minha mãe ficava Hoje tem um monte de entulho Já vou mostrar para vocês lá fora Lá fora está bem pior Esse aqui na época que eu morava aqui Era o meu quarto Mas daí depois minha irmã Veio morar aqui Pintou as paredes de rosa Ou salmão Sei lá que coisa que é isso aí Esse aqui era um rack também Foi feito na mesma época Daqueles móveis da cozinha Também está bonitinho Dá para usar Armário que minha irmã tinha feito Agora eu vou mostrar para vocês Como é que está lá fora Está terrível Olha só O matagal Quase Dez meses Sem ninguém mexer aqui Aqui Temos muitas Buxos Essa outra plantinha Não sei qual que é o nome Essas aqui A gente vai ter que fazer poda Nessas árvores Nos galhos Olha só Aqui tem Isso ali é um pé de pata de elefante Mais buxos e buxos Bastante coisa aqui Para a gente Vir aqui E dar uma geral Porque A ideia É antes de colocar para venda Arrumar esse jardim de novo Não sei Acho que eu vou tirar a maioria Desses buxos aqui E vou levar lá para o camping Vou retirar também Esse pergolado aqui Que já está podre Vou dar uma geral aqui Aqui a minha irmã espalhou Essas pedras de rio Por todo o terreno Penso que vai dar trabalho Para tirar essas pedras daqui A ideia é Vir aqui um dia desse Com abelina Carretinha Carrinho de mão Enxada Cris e tudo E trabalhar aqui uma semana Pelo menos Para poder acertar o jardim Dar uma lavada no telhado também Vou ter que comprar uma lavadora de alta pressão O telhado está bem sujo Pintar essa casa por fora Pintar ela por dentro Replantar a grama Aqui onde foi colocada essas pedras Onde é? Tudo certo Exceto o mato E olha só Aqui tinha esse pergolado Também apodreceu Vamos ter que tirar O portão aqui ainda Acho que aproveita Ele ainda está Não está podre Aí aqui a minha irmã Alugava uma casinha Que ela tinha lá atrás Colocou essa cerca de Palete Espalhou pedra por tudo Peço na mulher para gostar de pedra Olha aí Tem que dar uma ajeitadinha no beral Aqui Tem alguma coisa podre ali Colocar uma ripa aqui também Aqui era a casa dela Ficou só os palanques Foi desmontada esses dias E daí tem que vir e tirar toda essa lixarada daqui Dar um fim nisso aqui tudo Para deixar essa casa bonita de novo Só de pensar no trabalho que vai dar Isso aqui já me dá preguiça E essa parte aqui de baixo Tem pés de laranja De limão De abacate Ali outro pé de abacate Palmito Tem de tudo aqui Cheiro é gostoso da flor Das laranjas agora Uma jabuticaba Vai dar trabalho Mas o lugar é bonito Vale a pena Quem vier morar aqui Depois Vai curtir muito o lugar Porque é um Um bairro bem tranquilo Rua sem saída Aqui sempre bate uma brisa Porque está um pouquinho Mais alto do que a parte lá de baixo O Guaramirim é bem quente no verão Então aqui para a gente Sempre era gostoso de estar aqui Eu gostei muito de viver aqui Uma parte da minha vida Foi aqui de 2010 até 2017 Que eu morei nessa casa Eu que desenhei Mandei construir tudo Dá uma tristeza de ver A casa no estado que se encontra Mas foi um mal necessário Mais ou menos Porque Não consegui alugar por imobiliária Ficou Alugada algumas vezes Minha mãe cuidando E Minha irmã Mas nada como a gente mesmo Cuidado que é nosso É triste de ver Mas quando eu for voltar aqui Para arrumar isso aqui Vocês vão ver lá no canal do camping Eu vou mostrar por lá Não sei se eu vou fazer isso ainda Esse ano ainda Eu tenho mais 40 e poucos dias Para estar aqui Antes de viajar E depois eu vou fazer Uma viagem E volto só Perto de dezembro E só vou poder trabalhar aqui Daí Depois de fevereiro Porque Não tem como eu vir trabalhar aqui Até fevereiro Vai estar sempre cheio O camping lá E eu preciso estar por lá Então Se ficar até fevereiro Vai demorar Para poder fazer isso aqui Mas tá Bora para casa Eu já vi o que tem para fazer aqui Talvez eu peça para o meu irmão Trabalhar aqui Pague por dia ele Para ele começar Nos trabalhos aqui Começar pelo menos Limpar todo o terreno Mas isso depois eu vou ver Vamos para a estrada agora Porque Guaramirim está a 300 É Urubici Está a 300 km daqui E aí é onde eu trabalhava A WEG motores Mas também eu trabalhei na automação ali E a vovozinha É de boa Para andar no corredor Com as caixas É a largura Dos retrovisores Se passar na frente Não vai bater atrás O prédio que eu trabalhava Quando Trabalhava aqui Por último Na WEG É esse prédio ali O prédio da estamparia Hoje está bem melhor O meu trabalho Estou o seu drone junto Mas acho que foi só Para passear Já é uma hora da tarde E eu estou aqui Em Já Schroeder ainda É Jaraguá do Sul Mas isso vem Está tudo na mesa Tudo perto Mas quer dizer Que uma hora da tarde Para eu chegar em casa Pelo mesmo caminho Que eu vim Que seria o mais rápido Eu já vou chegar de noite De novo Então Não vai dar Para fazer Os caminhos alternativos Por estrada de chão Serviu Mais para Testar a moto Mesmo Para ver Como é que estava a casa Ver o tamanho De serviço Que eu vou ter que fazer Esse passeio Foi bom para isso Já vi Que eu vou ter que Trocar a relação Também Tem que trocar Todos os rolamentos Das rodas Talvez Ou trocar Ou lubrificar Tudo Os cabos De freio Embreagem É Não tem embreagem Acelerador Para poder fazer Uma viagem Mais tranquila Mas no mais São de estilo Museu do brinquedo Tem o museu do automóvel Antigo Aqui tem vários carros Antigos Tem um parque dos dinossauros Tem um zoológico Ó Carrão lá em cima Outro aí Aqui também Tem a Osterfest Que é A festa De Páscoa Onde eles Põem aqui Sempre O maior ovo De Páscoa Do mundo E Entre outras Coisas Um lugar bem legal Para se conhecer Em Santa Catarina Olha só A arquitetura Museu Pomerano Que é do Mostra as coisas Do povo Que veio da Pomerânia Por isso Museu Pomerano Daqui a pouquinho Vai ter uma coisinha Que eu quero mostrar Para vocês aqui As tais Bancas Do Doutor Honesto Vamos ver se Vocês já viram Alguma coisa assim No estado de vocês E olha só Plantação de arroz Olha só Ali tem uma E a outra Está logo ali na frente Vamos mostrar para vocês Esse carro aqui É Pão Eles vendem Pão caseiro Ali Doutor Honesto Um Pão caseiro Dez pila Vamos mostrar para vocês Como é que funciona Esse negócio aqui Hoje a temperatura Está Marcando 31 graus E daí aqui na banca Do Doutor Honesto Olha só Não tem atendente Sirva-se Boa viagem Uma câmera falsa Ali Banana Três reais Três reais a dúzia Pão caseiro Mas daí Olha só O bicho já Entrou ali Já comeu Esse pão Dez pila Fabricação Aqui Sete de setembro Válido Até dezessete De setembro Aí aqui Você tem Água mineral Quatro reais Aqui Está o lugar Para pagamento Óbvio que Não dá para fazer O troco Porque Tem um cadeado Ali Seis reais Pipoquinha Aqui Está o pão Que não está Furado Mesmo Lote De fabricação E vamos ver Se tem Picolé Aqui mesmo Se tiver Eu vou comprar um Olha só Cheio de gelo E Só tem Chup-chups Dizia aqui Que o picolé Estava Dois pila E a água Estava quatro Mas não temos Picolé E tem energia Porque está funcionando O freezer deles Aqui E aí Será que tem Alguma coisa assim Na tua cidade No teu estado Será que Funcionaria Algo Desse tipo No teu estado Será que Restariam até O trailer Ou o carro Acredito que Na maioria dos estados Do Brasil Se você deixar Um carro desse Uns dias depois Não tem mais Nenhum carro Cara Põe o reboque Aqui e leva embora Olha só Aí Antigamente Tinha algumas Outras coisas Aqui Não tem atendente Sirva-se Pague Boa viagem Mas antes Mas antes Tinha Código do Pix Que não está mais Mas aqui está o Pix CNPJ Tinha um bilhetinho aqui Dizendo que você pode Servir a vontade Que se está passando Fome e necessidade Não precisava pagar Mas Paga Se quer Ou melhor Cada um que sabe Vai fazer o seu pagamento Aqui porque sabe Que deve Porque alguém Mantém isso aqui E Vai precisar Continuar Isso aqui já tem alguns anos Aqui Ou seja Se o cara continua Mantendo isso É porque Não dá prejuízo No mínimo Empata Ou ele tira Algum lucrinho daqui Pouco mais Deve tirar E olha só O que ele deixou Aqui Mateus Capítulo 25 Versículos do 35 Ou 40 Vou ler rapidinho aqui Porque Tem a ver com Esta ideia Aqui do doutor honesto Porque tive fome Décimo de comer Tive sede Décimo de beber Era estrangeiro E hospedaste-me Era nu Vestime Adoeci Visitaste-me Estive na prisão E fosse-me ver Então os justos Lhe responderão Dizendo Senhor Quando te vimos com fome E te demos de comer Ou com sede E te demos de beber E quando te vimos Estrangeiro E te hospedamos Ou nu E te vestimos E quando te vimos Enfermo Ou na prisão E fomos ver-te E respondendo O rei disse Lhes dirá Em verdade Vos digo Que quando fizestes A um destes Meus pequeninos irmãos A mim O fizestes Tem um pouco a ver Aqui Se a pessoa Está passando E leva Alguma coisa daqui Quer dizer Que o doutor Honesto Digamos Se ela realmente É necessitada E não tem A condição De pagar O doutor Honesto Fez para Deus Porque fez para um Dos pequenos dele Então Essa É a ideia Daqui Que Sirva A quem é honesto Por isso Banca doutor Honesto E que sirva também A quem está passando Por aqui Passa uma necessidade Talvez Antigamente tinha A placa Indicando Essa ideia De Se você realmente Está necessitado E que Vai te ajudar Pode servir Mas se você tem condições Como eu E como a maioria Das pessoas Que passam por aqui O lugar de pagar É aqui E aqui Nesse CNPJ Então é isso aí Bora para a estrada Olha aí R$14,01 2,42 litros 100 km Rodados Até aqui Então Essa média Deu 42 Por litro Mas a média Dela Dependendo da mão Aqui nessa viagem Está fazendo De 31 A 42 É um consumo Até que Razoável Se segura a mão Não passando muito Do 80 Ela faz os 40 Então Quando não se tem Tanta pressa Dá para Dá para Economizar bastante Dinheiro Porque de 30 Para 40 É uma economia De 25% Ou seja Se segurar a mão E eu fosse Fazer 1000 km Eu consigo Daí fazer 1250 Com o mesmo Valor Que eu ia utilizar Andando um pouquinho Mais apertado E olha só Concessionária Concessionária Só de Fusca Aqui É a cidade De Aspurra Então Hoje Vamos sair Da rodovia BR-470 E Adentrar aqui Em Aurora Marcando ali 34 graus Hoje Está um dia quente Dá saudade Do camping Vamos mostrar Aqui Um pouquinho Dessa Mini cidade Para vocês E é Praticamente Só essa rua Aqui O rio Está aqui Do lado direito Do lado esquerdo Está a rodovia Passando ali em cima Se tiver Alguma rua Para cá É só rua Sem saída Mesmo Mas olha só Aqui A cidadezinha Pequena E charmosa É mais ou menos O padrão Das cidadezinhas Aqui De Santa Catarina Aqui Desta região Na região Do Alto Vale Do Itajai A rua Acaba Logo ali E já Estou quase Terminando De passar A cidade Logo ali Na frente Já vem A rodovia Então já está ali Com acesso A rodovia Que passa Logo aqui em cima Ó Casa Uma das primeiras Aqui de Aurora Provavelmente Então Seguimos Em direção A Ituporanga Então Essa daqui Agora É Ituporanga Cidade Aqui Que tem Vamos ver Se está Prevendo Essa rua Aqui Dá Tem ali Um rosário Gigante Uma Cruz Que tem Uma passarela De vidro Lá dentro Pra você Passar Por dentro E lá Não sei Se é Nossa Senhora De Fátima Qual que é Mas é Uma das Nossas Senhoras Aí E lá É o Rosário Vamos ver Mais de perto Se dá pra ver Lá Então tá lá Ó Aqui dá pra ver Bem O rosário Nossa Senhora E a cruz Tem um valor Tem um valor Pra poder Ver aquilo ali É É perto de 50 reais Por pessoa Pelo menos Foi o que um tio meu Falou Já não lembro o valor Mas não é Barato não E esse daqui É o centro Comercial Da cidade Cidade também Não é grande Mas tem Uma zona Rural Bastante Extensa O povo aqui Planta Cebola E entre Outras E sempre Que vem Pra cidade O pessoal Vem pra cá Pra Comprar as Coisas Já que A maioria Do povo Dessa cidade Aqui Vive No interior Eu lembro Que quando A gente Morava Na roça Lá na Embuia Vim na cidade Era sempre Legal E geralmente Era num dia Uma segunda Feira Alguma coisa Assim Tinha que fazer As coisas De banco E morreu Por isso Que eu estou Dizendo Que o carburador Dela Não é Aquelas Coisas É o Único Digamos Ponto Mecânico Dela Assim Considerando O motor Que tem Que ser Visto Ou não Porque também Só não tem Lenta De verdade Mas Dá pra Usar Tranquilo Não é Problema Isso Vai ser Interessante Ver na cordilheira Como é Que ela Vai se Sair Porque tem Alguns Lugares Altos Que eu Quero Passar E eu Ainda Não fui Com Auto Carburada Para a Cordilheira Quase que eu Nem poderia Parar Mas Vou parar Aqui Olha só Carregadinho Vamos Comer Umas Amor As ameixas Também Conhecidas Como Nespera Essas Aí Olha só O tamanho Temba Bastante O tamanho Exato Temba Amor Amor Exato Trabalho Amor E Exato Amor Amor De CANA Chegando no trevo para Urubici, chegando na calada da noite já. Ainda que vai ter um pouquinho de luz para não fazer essa serra aí toda no escuro, que a Serra do Panelão é muita curva, não tem muito olho de gato na estrada, aí andar à noite com esse farol aqui é ruim, mas é tudo certo, simbora, mais 40 minutos estou em casa. Estamos de volta a Urubici e acabando por aqui esse vídeo, porque ao chegar lá em casa vai estar todo escuro, então se curtiu aí já deixa aquele like, se não é inscrito se inscreva para não perder aí as próximas viagens que serão aí em breve no canal, próximo vídeo provavelmente será um passeio com essa moto, talvez com a Elis em outra moto e a gente vai dar uma volteada aqui por Santa Catarina, talvez um pouquinho do Rio Grande do Sul, se ela não for eu vou sozinho, então próximo domingo vídeo novo aí dessa nova aventura, só para dar um aquecimento para a viagem para a Venezuela. Música 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 Música